Sucesso do Rio Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi, 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 foi na velha do Rio HD, pra mim, play Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelado, rapaz de ririnho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelado, rapaz de ririnho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor A onda chega de sol às sete, noite e dia No meio da putaria, Liana estourou Toda arrumada, só com as campi do meu lado Eu sou radeira fama A onda eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim chegou o doutorzinho, o alô pra mim chegou o doutorzinho Sou conhecido como Fê de Papazinho Foi o meu pai que me fez assim, esvapelado a barrigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o Viana cantou Foi o meu pai que me fez assim, esvapelado a barrigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor O alô pra mim chegou a sétio do titia, no peito da putada e olha o Viana estourou Todo arrumado, só com as tapinhas do meu lado, eu sou vaqueira fama Pra onde eu chego tem amor O alô pra mim chegou o doutorzinho, o alô pra mim chegou o doutorzinho O alô pra mim chegou o doutorzinho, sou conhecido como Fê de Papazinho O alô pra mim chegou o doutorzinho, o alô pra mim chegou o doutorzinho O alô pra mim chegou o doutorzinho, sou conhecido como Fê de Papazinho O alô pra mim chegou o doutorzinho, sou conhecido como Fê de Papazinho